Olá, gente! Como estão? Bem-vindos a uma classe mais do Explique-Nem de Espanhol. Eu sou Juliana Arro e hoje vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre os falsos amigos, assim que estem muito pendentes. Os falsos amigos são aquelas palavras que no português e no espanhol são escritas da mesma forma ou têm um som parecido, mas não significam a mesma coisa, assim que tenham muito cuidado. Esses falsos amigos podem ser chamados também de falsos cognatos e heterossemânticos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, mas na apostila vocês podem apoiar com mais e também lá no Instagram do Explique-Nem vão ter mais exemplos. Então, começando com o primeiro, que é cachorro ou cachorro. Cachorro é um animalzinho que a gente conhece fofinho e no espanhol cachorro significa filhote, então pode ser cachorro de gato, cachorro de panda, cachorro de elefante, cachorro de lo que sea, porque é o filhote de um animalzinho. A próxima palavra que a gente tem, então, é apelido versus apedido. É muito parecido, mas não significa o mesmo. Por exemplo, o meu apelido é Ju ou Juli, tanto faz. Mas o meu apedido é Naurro. Então, apelido é apodo em espanhol. Vocês fiquem ligadinhos aqui que na apresentação, tudo que estiver em rosa vai ser o português e tudo que estiver em azul vai ser o espanhol. Então, apelido, apodo e apedido é o sobrenome que a gente conhece. A próxima palavra que a gente tem é data e fechar. Data no português é a data. Em espanhol é fecha. E o verbo fechar, que poderia aí ser confundido com a palavra fecha, é na verdade cerrar. Cierra la puerta ou voy a cerrar la puerta. Vamos, então, para a próxima palavra que é tirar e tirar. É a mesma palavra, né? Mas no português a gente usa para tirar alguma coisa, que no espanhol seria quita. Mas se você falar tirar, a pessoa vai jogar no espanhol. A próxima palavra é engraçado e engraçado. É bem parecido, mas uma é escrita com C cedilha e a outra com S. O engraçado é a gente rindo, mas no espanhol é aquela coisa engordurada que tem que lavar de novo, que a gente toca e dá para sentir. Então, é isso. A próxima palavra é todavia e todavia. Eu sei que a gente não usa muito no português, mas no espanhol a gente usa bastante. Então, é importante saber a diferença. O todavia no espanhol sempre vai indicar ainda. E qual que poderia ser um sinônimo desse? Seria aum. Então, quando tiver num texto aí a palavra aum é ainda. E todavia também. A próxima é guitarra. Guitarra para eles pode ser guitarra elétrica ou guitarra. Para a gente é guitarra ou violão. Mas então, fiquem ligados. Guitarra sozinha é violão. E guitarra elétrica é a nossa guitarra. A próxima palavra, então, é entretanto e entretanto. No português a gente usa como o sinembargo deles, do espanhol. E o entretanto é como o enquanto. Eu deixei duas frasezinhas aqui para que vocês olhem, revejam e entendam direitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham entendido tudo. E é isso aí. Essa é a aula de espanhol. Eu espero vocês lá nos vídeos de exercícios. Beleza?